Bom dia a todos, antes de mais obrigado, nunca gostei muito dos meus aniversários, acho que só agora é que começo a gostar, se calhar estou a fazer aqui as minhas curas e as coisas vão evoluindo, mas agradeço de coração todas as mensagens que me têm enviado, algumas pessoas têm sido mesmo muito especial, parece que no dia certo, na hora certa ligam, fico mesmo agradecido, grato por vos ter perto de mim, quero só partilhar uma pequena mensagem com todos vocês, que é algo que a mim me toca, ainda o que me falta resolver, toda a vida procurei alguém que me ajudasse, que me suportasse as coisas e acabei por ser carrasco disso mesmo e dessas minhas escolhas e hoje, com 39 anos, no próximo ano é que vai ser, aos 40 tenho que fazer a grande festa, hoje com 39 anos percebo que nós podemos nos tornar naquilo que sempre procuramos, tudo aquilo que nos fez falta, podemos chegar a uma determinada idade e perceber que podemos ser nós, essa pessoa e penso que estou a chegar lá, devagarinho estou-me a tornar naquilo que eu sempre procurei, devagarinho estou a chegar à pessoa que sempre quis ser, agora posso voltar a ser eu, muita merda que tenho para resolver ainda, muita coisa que ainda, que tenha feito mal, com certeza no meio disto prejudiquei algumas pessoas, prejudiquei-me a mim mesmo essencialmente, mas também infelizmente algumas decisões minhas prejudicaram outras pessoas, mas hoje olho, acredito e tenho mesmo perfeita noção e consciência que estou-me a transformar naquilo que eu tanto queria, tanto procurei, estou-me a transformar nessa pessoa, fico mesmo muito grato por todos os ensinamentos que vocês todos ao longo da minha vida fui atraindo cada um de vocês para chegar onde cheguei, ainda há tanto caminho a percorrer, espero eu, mesmo que porventura tenha que partir, partirei de consciência tranquila, pelo menos estou a tentar corrigir e estou a tentar ser efetivamente aquilo que sempre quis ser. Obrigado a todos, obrigado à minha família essencialmente, à minha mulher, aos meus filhos, são tudo para mim, obrigado à minha equipa, obrigado a vocês, meus amigos, meus grandes amigos, obrigado e a quem eu fiz mal ao longo deste tempo todo, não foi consciente, quer dizer, foi consciente, algumas coisas até foram conscientes, um dia espero conseguir corrigir tudo o que falta corrigir e, pá, obrigado, obrigado por terem ligado, obrigado, já sei que alguns vão continuar a ligar, mandar mensagens, obrigado por tudo e estou mesmo feliz, finalmente aos 39 anos estou contente por fazer anos, não sei porquê, se calhar alguma coisa devo estar a fazer bem. Até já, um grande dia para vocês, que é isso que eu vou tentar também fazer por mim, está bem? Um beijinho grande.